A pesquisa é aquela atividade humana que faz progredir a humanidade em vários aspectos. Ela traz inovações, aproveitamento mais eficiente dos recursos, traz uma série de vantagens. Você está segurando esse microfone e eu estou falando e está sendo gravado. E então tudo isso aconteceu porque em algum momento pessoas fizeram pesquisas. Muitos empregos é prezado o diploma de mestre ou diploma de doutor. A presença desse diploma é o que pode fazer o diferencial. Nos estudos acadêmicos e na área acadêmica se aprendem as teorias. Elas têm aplicações, elas são muito práticas. E as indústrias mais avançadas gostam de ter empregados que tenham conhecimentos avançados na fronteira dos conhecimentos. E as indústrias mais avançadas gostam de ter empregados que tenham conhecimentos.